Meu bem, ouve as minhas preces Peço que regresses, que me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho possas voltar a aprender Sobe, sobe, balão, sobe Sobe, sobe, balão, sobe Eu, vida senhora, não pense em mal de mim Quanto mais não vale viver a vida assim Nas asas do sonho é bom andar sem norte Não preciso vistos, nem uso passaporte Não tenho limites, parar não é comigo Se ouço o meu amor, dizer eu vou contigo No balão, sobe Já fui ao Brasil, praia e visão, Angola, Moçambique Coa e Bacau, acui até Timor, já fui o conquistador Pode-vos não, pode-vos não, pode-vos não Pode-vos não saber cantar, nem sequer assobiar Com certeza que não vais-te desafinar No meu país há um rio que corre sem parar No meu país o navio nem sempre se faz ao mar Já tenho um barco tão cheio contigo no meio No rumo da França Vou numa onda tão bela, neste barco há bela cor de criança Vou numa onda tão bela, neste barco há bela cor de criança Ai coração Sem que não me deixas em paz Não me dás sossego, não me deixas capaz Tenho a cabeça e a garganta num nó Não se desfaz e nem assim tu tens dó Ai coração Ai coração Ai coração Ai coração Ai coração Diz-me lá se és meu Ei